Olá amados irmãos, eu sou o Carlos Bispo, sejam bem-vindos ao canal Plutaco e hoje passarei três notícias aqui impactantes para todos vocês a primeira é sobre um super tufão no Japão que está se fortalecendo em um dia e atingiu a marca da categoria 5 e pode ser o tufão mais forte de todos os tempos aqui no planeta Terra e está se aproximando ao Japão a segunda matéria é sobre as trombetas em vários lugares, em vários países, estão ouvindo esses sons metálicos esses sons diferentes nos céus e ninguém imagina o que pode ser e eu vou passar um vídeo para vocês aqui com esse som onde foi registrado nos Estados Unidos recentemente a terceira matéria é sobre um grupo de pessoas lá na Tailândia descobrir um lugar sagrado onde eles podem ter contato com ovnis, com alienígenas e a polícia lá, a segurança lá, querem barrá-los e ainda disseram que se os ovnis descerem lá eles vão prendê-los como se pudessem, mas é interessante vou passar essa matéria também para vocês aí então peço que vejam esse vídeo até o final não tenham receio, quando a gente fala de super tufão, de tempestades furacões, essas coisas, é para vocês orarem orarem porque vocês têm poder o pensamento, como vocês estão despertos estão acendendo cada vez mais as consciências vocês têm poder e esse poder é importante que vocês saibam desses acontecimentos para orarem, para mentalizarem coisas boas para que esse super tufão se enfraqueça e para que nada aconteça com nenhum dos nossos irmãos nessas regiões perfeito? então fiquem com o vídeo aí se puderem deixem seu like, ajudem o canal compartilhem, se inscrevam e depois da vinheta curtam o vídeo até o final amo todos vocês muitas bênçãos até a próxima Olá amados irmãos sejam bem-vindos ao canal Plutarco e hoje passaremos algumas notícias impactantes então estejam firmes não tenham medo e orem para as regiões que podem ser afetadas alerta máximo Japão pode enfrentar a tempestade mais forte da terra prevê meteorologia a agência de meteorologia do Japão classificou o fenômeno como grau 5 o pior e mais devastador da escala de destruição meteorologistas no Japão alertam que um super tufão deve atingir uma ampla área do país desde o oeste até o norte no próximo fim de semana a previsão do tempo indica rajadas de vento acima dos 240 km por hora a agência de meteorologia informou que na manhã desta quarta-feira 9 o agibis foi classificado como grau 5 o pior e mais devastador da escala de destruição de um fenômeno do tipo já a agência nacional oceânica e atmosférica dos Estados Unidos dá um tom ainda mais dramático da situação a tempestade mais forte da terra no momento a agência informou ainda que o agibis ganhou intensidade rapidamente em um período de 24 horas o professor casuíza Tsubuki da Universidade de Nagoya disse que é raro um tufão ganhar tanta intensidade em apenas um dia ele atribui a velocidade do tufão ao fato de lhe ter atravessado áreas nas quais a temperatura da água do mar era elevada Tsubuki alerta para a possibilidade de o agibis manter a intensidade enquanto se aproxima do Japão já que a temperatura dos mares ao redor do país se encontra mais elevada do que a média oremos para que nada de mal aconteça e vamos para a próxima notícia cidadãos norte-americanos registraram cenas intrigantes que ecoam um som de trombetas bíblicas que marcaria o fim do mundo o intrigante vídeo agitou conspiracionistas que acreditam que o som seria das sete trombetas que, segundo a bíblia, precederia o apocalipse informa o tabloide da Elistar o vídeo, supostamente gravado na manhã de domingo 6, mostra uma névoa tomando conta de uma rua enquanto trombetas ecoam cada vez mais intensamente alguém postou isso e disse ter escutado trombetas durante a manhã eu começaria a chorar e pensar que isso fosse o dia do julgamento final perante o mistério conspiracionistas e entusiastas afirmaram que esse seria o som apocalíptico onde sete trombetas são tocadas por sete anjos para o dia do julgamento final além das trombetas a bíblia também citaria incêndios em massa e o mar se tornando sangue apesar da grande repercussão a maioria das pesquisas científicas indica causas naturais para o acontecimento como ondas, explosões de metano terremotos subterrâneos ou dunas de areia em movimento agora pergunto a vocês, esses sons metálicos seriam avisos de seres extraterrestres sobre algo que está prestes a acontecer? como eu sempre digo, eu não duvido de nada mas também não acredito em tudo e vamos para a próxima matéria o turismo alienígena parece estar ganhando popularidade em todo o mundo e alguns viajantes pouco habituais acreditam que uma colina remota na Tailândia seja a chave para se conectar com o mundo extraterrestre Grupo OVNI na Tailândia acredita que os ETS nos salvaram do Armagedon Kalkalem na Konsauan cuja tradução é Cidade do Céu está localizado apenas 3 horas ao norte da capital da Tailândia Bangkoki e se tornou um ponto de acesso para turistas que desejam experimentar o sobrenatural vários veículos de notícias, incluindo o CNN e Vice viajaram recentemente para a área onde algumas pessoas acreditam que os humanos podem se comunicar telepaticamente com alienígenas a colina está localizada entre uma plantação de cana de açúcar e segundo Bangkoki Post os que acreditam no local sobrenatural dizem que ele esconde um buraco de minhoca secreto o que permite que alienígenas viajem entre diferentes dimensões os crentes praticam meditação na colina 145 onde uma estátua gigante de Buda fica embaixo da estátua de uma cobra de sete cabeças várias outras estátuas budistas, incluindo uma chamada pegada do Buda, ficam nas proximidades Sonjit Haipet, membro do grupo Kalkalom Ufukal Kala um grupo que acredita que a área possui qualidades sobrenaturais disse ao Post em 2015 que os membros praticam rígidos princípios budistas e foram capazes de entrar em contato com alienígenas de Plutão e outro planeta chamado Logukata Pakatigong localizado em algum lugar da Via Láctea ela disse ao Post, eles têm altas virtudes e moral a única maneira de fazer contato com eles é praticar o Dhamma ensinamentos budistas, nos níveis mais altos segundo a CNN, os seguidores da ideologia acreditam que as pessoas podem ouvir os alienígenas através da meditação e descreveram os alienígenas como sendo humanoides esbeltos, pequenos e prateados alguns seguidores relataram ter visto ovnis e silhuetas de figuras no topo da colina enquanto outros dizem que foram realmente girados por poderes alienígenas não há evidências substanciais de que o local tenha qualidades sobrenaturais ou alienígenas o Asana Xun-Sanaun, principal ativista dos extraterrestres disse à CNN que alienígenas de Plutão são feitos de energia e manifestaram preocupação com a devastação na Terra os alienígenas Locu, diz ele, têm conhecimento de alta tecnologia e estão presentes em forma física ele diz que o líder alienígena de Plutão afirmou que Buda foi a maior mente humana de acordo com o diário local Kalsori, um membro do UFO Kalkalo previu que a terceira guerra mundial estouraria em 2022 o Asana disse à CNN que os alienígenas prometeram cuidar de alguns poucos sobreviventes selecionados em caso de tal precipitação nuclear, falou-te as autoridades na Tailândia não gostaram da superlotação de turistas no topo da colina que abriga vários locais sagrados budistas em agosto, eles invadiram o local de observação de ovnis por preocupação de que os viajantes estivessem comprometendo as florestas protegidas na área, acampando e realizando atividades em setembro, autoridades e a polícia florestal voltaram novamente e confrontaram o Asana juntamente com outras pessoas no local, segundo a CNN o major da polícia, Darong Petipong, disse a Kalsori em agosto se considerarmos alguém culpado de irregularidades, entraremos com um processo criminal contra eles se um OVNI disser e pousar aqui, e ainda melhor vamos capturar todos eles kkk sério que eles acreditam que podem prender alienígenas mais avançados que nós? deixe seu comentário se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe muitas bençãos e até a próxima o vídeo a próxima a próxima a próxima A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL